Alô, vocês estamos na aula de Antijuridicidade ou Ilicitude, parte 8. Nós estamos falando sobre a parte de efeito civil do estado de necessidade. Bom, no estado de necessidade agressivo em que o cidadão, ele agride um outro bem jurídico de uma pessoa que não provocou aquela situação de perigo, onde o agente sacrifica o bem jurídico de terceiro inocente, esse pode acioná-lo civilmente, restando ao causador do dano, a ação regressiva contra quem provocou a situação de perigo. Então, veja, aqui eu tenho uma pessoa que é terceiro inocente, eu tenho uma pessoa em que teve uma decisão no juízo criminal, que reconhece o estado de necessidade, mas esse estado de necessidade era um estado de necessidade agressivo, em que o agente sacrificou o bem jurídico de uma pessoa inocente. Então, esta pessoa inocente pode acionar civilmente o agressor, restando ao causador do dano, ação regressiva contra quem provocou a situação de perigo. No mesmo exemplo do cinema que eu dei na aula passada, se o cidadão, ele, ao quebrar o vidro, ele lesiona uma pessoa que estava também na sessão de cinema e essa pessoa se lesiona, evidentemente que nós teríamos aí uma situação em que o estado de necessidade foi agressivo e que a pessoa lesionada poderia acionar o agressor civilmente para que ele recebesse uma indenização. Claro que na parte criminal, como o cidadão estava em estado de necessidade e a que o cinema estava tocando fogo, ele não vai conseguir a condenação. Mas na parte civil, ele consegue porque o estado de necessidade foi agressivo. No caso do inciso 2, no artigo 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano, uma ação regressiva para ver a importância que tiver essa sessão ao lesado. Então, no caso do cidadão que quebrou o vidro, o vidro cortou uma pessoa, essa pessoa lesionada entrou com a ação contra ele, ele pode, na situação de perigo, se ocorrer esse perigo por culpa de terceiro, imaginamos que foi o cidadão que cuida da limpeza do cinema que acabou jogando uma bagana de cigarro, tocando fogo, contra esse cidadão, ele terá o direito de ação regressiva para ver a importância que ele teve que pagar para a pessoa que foi lesionada. Vamos falar agora na legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual e inente a direito seu ou de outra. Legítima defesa, quem moderadamente usa dos meios que dispõe. Então, se ele dispõe de uma arma de fogo e uma faca, ele usa uma faca para danificar nem no bem jurídico alheio, ele está usando moderadamente. Repele injusta agressão, é aquela que está sendo agredida. Atual e inente, uma agressão que está acontecendo, quando a inência ele é acontecido. E ele está na defesa de direito seu ou de outra. Bens amparados pela legítima defesa. A defesa a direito seu ou de outra abarca a possibilidade de defender-se qualquer bem jurídico, vida, patrimônio ou requisito de moderação de defesa não exclui a possibilidade de defesa de qualquer bem jurídico, apenas se exigindo uma certa proporcionalidade. Claro, eu não posso ter aí o excesso da legítima defesa. É uma legítima defesa totalmente desproporcional. O cidadão foi atacado, por exemplo, com um... Desforço físico, não mais vezes, de fato, e ele repede a agressão com uma metralhadora. Isso é totalmente desproporcional. Ainda que eu tenha uma abordagem policial, em que o cidadão foge para evitar, por exemplo, uma prisão flagrante. Evidente que se o policial atira pelas costas, não há que se falar aí em legítima defesa. Porque há aí uma desproporcionalidade do uso dos bens que estão ao alcance da polícia. Na próxima aula, a gente vai ver a parte 9 de licitude e antijuridicidade. E lá nós vamos ver também outros bens que são amparados pela legítima defesa. Bens supra-individuais. Alguma dúvida, alguma pergunta?